Na estação de tratamento de Curaçá, a água do rio São Francisco passa por várias etapas até se tornar ideal para o consumo humano. Ao chegar nas estações elevatórias, a água potável é distribuída para as localidades através de bombas e equipamentos de alta tecnologia. A partir da sede do município, o sistema de abastecimento se estende por 90 km de adutora, beneficiando cinco povoados, além da sede, são os povoados de Poço de Fora, de Barro Vermelho, de Sufomeado, chegando inclusive até o município de Juazeiro, na comunidade de Pinhões, que é a maior delas, além de povoado de Melancia, entre outras. Das 15 mil pessoas atendidas pelo sistema de abastecimento, 400 moram na localidade de Barro Vermelho, que pertence ao município de Curaçá. Estamos muito felizes porque é um sonho que a gente jamais será esquecido, esse sonho, né? E a gente aqui vivia a um sufoco, né? Sem essa água. O governador Jax Wagner, a primeira-dama do estado, Fátima Mendonça, e o cantor Adelmário Coelho, que nasceu em Barro Vermelho, inauguraram o sistema de abastecimento, batizado de adutora do forrozeiro. Eu, como filho aqui de Barro Vermelho e filho da cidade de Curaçá, conhecendo mesmo essa realidade, ver um resgate social dessa grandeza. Primeira vez que Barro Vermelho recebe um governador na sua história, vindo aqui entregar uma obra que não é qualquer obra. É uma obra que vai representar muito, impactar muito na vida das pessoas. Essa obra aqui tem um significado muito grande, que ela corta o sertão para as águas de São Francisco, algo que eles achavam que era impossível, chegaram a chamar de obra do século, ou milagre do século. Então, para mim, é motivo de alegria. A canhagem do tempo É ele que me disse que vinha Trausendo o duvete do chico Água praia, praia, praia E dor de meu coração Meu peito tão ressecado E na laparca, por favor Tem desejo Morar E na laparca, por favor 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 E na laparca, por favor